Bom pessoal, aqui então atendendo o pedido do nosso amigo Luiz, do nosso grupo do WhatsApp, né? Eu vou fazer a demonstração de como fazer a instalação da macro de contorno no Corea 2020, tá bom? Essa macro foi disponibilizada pelo Leo, né? Do canal Corea na Veia. E a gente fez a instalação dela no Corea 2022 e o nosso amigo Luiz teve dificuldade para instalar ela no Corea 2021. Então vamos fazer o procedimento aqui. Bom, o passo inicial é o mesmo, né? Você vai pegar aqui os arquivos, os dois arquivos aqui da macro, depois de extraído. A gente vai copiar. A gente vai lá na nossa unidade C. Arquivos de programas. A pasta Corea. Corea 2020. A pasta Draw. E a pasta GMS. E a gente vai colar aqui dentro. Aqui eu vou substituir, porque eu já fiz o procedimento, né? Vamos continuar. Os dois arquivos estando aqui dentro, você já pode passar para o passo 2, que é a gente ir lá para o Corea. Então aqui eu vou abrir o Corea 2020. Vou iniciar aqui um novo documento. E já vou importar aqui uma imagem para a gente poder fazer o teste. Vou ver se eu uso aqui a mesma imagem que a gente usou nos Coreos anteriores aí, né? Que nós fizemos a instalação. Então aqui agora a instalação é muito simples. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na nossa engrenagem aqui de configuração. Vai aqui em personalização. Aqui tem a barra comandos. Aqui você vai trocar aqui onde está o arquivo. Você vai vir aqui para macro. Escolhe macro. Já duas pessoas entram em contato comigo, pessoal, através do WhatsApp. Falando que quando clica nessa parte, não está aparecendo isso aqui. Não está aparecendo as macros, né? A nossa máquina já instalou essa daqui, ó. Contorno Start. Esse é o nome dela. Algumas pessoas, isso aqui está ficando vazio. Mesmo com os arquivos estando copiados lá, está ficando vazio. Se isso acontecer, você vai precisar de fazer uma reinstalação. Não é uma reinstalação, né? Uma correção no seu Corea, tá bom? Aqui então eu vou só concluir a instalação primeiro aqui para a gente poder passar para a parte de correção. Então essa é a macro. A gente pode vir e arrastar ela para cá. Ela já está aqui, né? E aqui a gente vai procurar o ícone. Lá na pasta C. Arquivo de programas. Corel 2020. Draw. GMS. Esse é o ícone dela. E aqui prontinho. Já está um ok aqui. A gente pode arrastar ela aqui para cima normalmente. Então é um procedimento muito tranquilo, né? E aqui com a imagem selecionada. A gente clica aqui. Ela já abre a macro. Vou mudar aqui para zero. Vou mudar. Eu gosto de trabalhar com a cor vermelha. Então vamos dar um start aqui. E aí a macro já está funcionando perfeitamente. Shift, delete. Vamos lá. Está aí o nosso contorno feito. Perfeito, né? Então pessoal, se por um acaso na hora que você clicar aqui nessa engrenagem. Vim aqui em personalizar comandos, macro e não aparecer as suas macros aqui. O que você vai fazer? Vou fechar aqui o core. Não vou salvar. Você vai entrar aqui no seu painel de controle. Você vai entrar no painel de controle. Vai procurar aqui por arquivos e programas. Programas e recursos, na verdade, né? Estou com o Windows 11 aqui. Procurar por programas e recursos. Vai procurar aqui o seu Corel Draw. Você vai clicar nele e clicar em desinstalar. Pode ficar tranquilo que você não vai remover o Corel, tá bom? Vai fazer só um reparo nele. Então feito isso, você vai clicar aqui em reparar. Clica em reparar. Reparar. E aí o Corel vai fazer o procedimento de reparo aí. Que com certeza é algum erro. Alguma... Às vezes corrompeu algum arquivo. Ou algum diretório foi alterado, né? Então ele fazendo essa correção aí, já vai voltar ao normal. O procedimento pode demorar um pouquinho. De acordo com a velocidade do seu computador, né? A configuração. Mas só deixar ele concluir o processo aí até o final. Aqui eu não vou cortar o vídeo. Eu vou deixar. Seguir até o final pra você ver. Como que é o procedimento. Lembrando que eu tô usando o Windows 11, né? Mas essas configurações aí servem pro Windows 10 também, tá bom? Prontinho. Aqui ó. O reparo foi bem sucedido. Clica em concluir. Pode fechar. E vamos abrir o Corel de novo. Os arquivos já estão lá na pasta de EMS. Eles não se perderam, né? Continua lá. Novo arquivo. Aqui a minha macro continua. Porque eu já tinha feito a instalação, né? E aí você vai fazer isso aqui. Personalização. Comandos. Aqui macro. E aí vai aparecer normalmente aí as suas macros, tá bom? Pessoal, espero ter ajudado, né? Não só o Luiz aí, mas aos outros amigos aí que possam ter essa dificuldade. Eu peço pra você que se você ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, né? Deixa aí o seu like. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Você fazendo essas ações aí, né? De compartilhar, deixar o seu like. Você vai estar me incentivando, né? A trazer mais conteúdos pra vocês aí. Em relação ao Corel Draw, Sign Master. Personalizados. Comunicação visual em geral, né? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Eu deixo meu abraço. Fiquem todos com Deus. E até um próximo vídeo.